Quinta-feira com muita chuva no sul do país, em parte do nordeste e no norte. Já no resto do Brasil, tempo seco. A imagem de satélite mostra uma concentração de nuvens no Rio Grande do Sul. A previsão é de chuva volumosa no estado gaúcho, com risco de queda de granizo e ventos de até 50 km por hora. Volta a chover no litoral do nordeste. Os ventos úmidos que sopram do oceano criam instabilidades também no centro da Bahia. Mas na maior parte do país, o sol continua presente e o tempo seco persiste. O dia começa com mínima de 20 graus em Florianópolis, 19 em Vitória e 21 graus em Aracaju. Já no período da tarde, a máxima fica em torno de 23 graus em Curitiba, 33 em Cuiabá e 28 em Recife. Em São Paulo, nada de chuva ainda e a temperatura fica em torno dos 26 graus. Em São Paulo, nada de chuva ainda e a temperatura fica em torno dos 26 graus. Em São Paulo, nada de chuva ainda e a temperatura fica em torno dos 26 graus.